Araraquara, interior de São Paulo, na Vila X a minha história eu fiz Às vezes como mestre, muitas vezes como aprendiz O sobe e desce na minha área é constante Soda nego, louco, maquinado e cheio de flagrante Os boi na cinza fazem a ronda a todo instante Tem vaga na série, estão recrutando um visitante A cada dia mais instante do progresso Ordem eu só vejo a de prisão e mais regresso Tudo ao inverso, ao universo da TV Olho vivo tem de monte, faz inveja ao BBB Quer beber? Tem boteco, quer fumar? Dá um seco A demanda é grande, o fornecedor esperto Aqui o certo, tranca janelas e porta Se agarra pé, pra que não haja nem fita torta Não importa a idade, não importa de onde vem Consegue vários amigos se tiver com mais de cem Se tiver cem fica vagando feito um bicho Rodeando a boca e fuçando saco de lixo Todo dia eu vejo isso e todo dia isso me choca Uns vendem droga pra viver, outros se vendem pela droga Nota de dois na Jokebox Funk estrala as novinha rebolando E os mano, metendo mala, batalha De vários aqui esse é sobrenome Marias e José que estão lutando contra a fome Mas que mulher ou homem são guerreiros do gueto Que somente são lembrados quando alguém quer ser eleito Causa e efeito pras crianças baixarreda Que só ia pra escola porque lá tinha merenda Mas nem isso mais tá tendo A verba foi cortada Então o crime chama e alicia a molecada A história nunca acaba É um moinho de vento E tem gente feliz porque toca rap no centro Ninguém mais tá vendo Um pouco o que nos resta Quero rap no centro pra fazer bem mais que festa Na honesta sem sugesta quer saber porque eu tô nisso Porque a rua disse que o rap é compromisso Então insisto Não durmo e nem sofro de insônia Não vim pra passear pelo jardim da Babilônia Não deixa que te tirei a nobre consciência de saber Que você é pelo gueto e o gueto é por você E, amigo, pense em tudo o que diz Queda fruta, mas te digo, não abre sem raiz Não deixe que tire a nobre consciência de saber Que você é pelo gueto e o gueto é por você E, amigo, pense em tudo o que diz Queda fruta, mas te digo, não abre sem raiz Não adianta querer ser pai, é sinistro da ponte pra cá Rua estreita, se tu despreito, quem é você que veio comprar? Eu nunca te vi por aqui, desconheço, desenrola, vai É que, é que, solta o texto, é que uns falaram daqui Tem um truto que mora ali, blá, 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 que 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 Tem uma parada boa, 10 pra mim Tá tirando, neguinho, que eu conquistei foi assim Pagando veneno com ódio no peito, sempre tem respeito Quem olha por mim, vejo tubulto na praça Molecada e pirando pipa, os homens chegam, esparramando Tava querendo saber qual é a fita, vai, 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 que que tá Pra onde foi, mostra lá, o cara deu linha Fugiu pela trilha, com mais dois a pé Eu sei, você sabe como é, ganas que eu some Dinheiro ilude, a fome no prato, é pra jantar, sua fé Vem que, vem quem? Não, cê não faz, mas corre, não vem com meu dinho Não tem quem faça isso por mim, não, não Chove o choro, no soro um poema A gente corre, luta, sonha, e apodrece no mesmo sistema Acorda pro troco, a vida questiona de novo Seus olhos brilham por quem se foi depois desse jogo Oh lord, oh lord Gotta verse, blast, blast Oh lord, oh lord Não deixe que te tirei a nobre consciência de saber Que você é pelo gueto e o gueto é por você E amigo, pense em tudo que diz Quer dar fruto, mas te digo não a abres Que você é pelo gueto e o gueto é por você Que você é pelo gueto e o gueto é por você Que você é pelo gueto e o gueto é por você Que você é pelo gueto e o gueto é por você Que você é pelo gueto e o gueto é por você